Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Então, sejam bem-vindos aqui no canal, sou Ilda Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo. Olha só que riqueza, gente! Olha que lindeza! São o que? Girafinha em amigurumi, olha só! Mas antes de falar dessas lindezas, eu convido você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever, deixar aquele joinha abençoado, porque joinha é bênção, tá pessoal? E fique à vontade aí para comentar, para compartilhar, tá bom? Fique à vontade porque esse canal é meu, é seu, é nosso. Também convido você a ativar o sininho de notificação no modo todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, ok? Então vamos lá, pessoal! Aqui, né, são amigurumi, a girafinha amigurumi, olha só! Olha só a lindeza, gente! Olha que riqueza! Olha o rabito! Olha só! Epa, não cai não, moça! Aqui, pessoal, ó, na descrição do vídeo, eu vou colocar, né, o link do canal da artesã, claro, o link com o nome da artesã que me inspirou, né, da artesã amigurumeira, que me inspirou a estar fazendo esses belíssimos amigurumis que são essas girafinhas. Aqui tem alguma modificação, né, porque nunca a gente faz como artesã ensina, né? Tem que ter, às vezes a gente não acerta, né, porque eu estou aprendendo, pessoal, mas eu estou amando fazer amigurumi. Até as manchinhas lá, aqui, quando eu deixar aqui, né, vocês entram no link aqui, dá um crédito lá pra ela, que a mulher é fera, tá? E até as manchinhas não estão como ela colou lá no dela, né, eu colei, eu modifiquei, né, mas tá aqui, ó, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, todo o material que eu utilizei, tá, agulha, é, o fio, eu usei fio amigurumi, círculo, é, as cores, eu não sei se eu vou falar pra vocês, porque minha netinha sabe o que ela faz? Deixa eu pegar aqui pra eu mostrar pra vocês, viu? Outra linha, não é, não são as cores que eu usei, não. É só um exemplo, tá, pessoal? Olha só, ó, não tem essa aqui, essa azul? Azul hortência, né? Sabe o que ela faz? Ela chega no armário onde eu coloco meus fios amigurumi e ela tira tudo isso aqui, pessoal, olha, ela tira todo esse rótulo aqui, eu não sei como ela consegue, sabe, e cola nos brinquedos dela. Gente, aí eu não sei falar pra vocês as cores, tá? Eu não sei se vai ter esse rótulozinho das duas cores, que aqui é uma cor, aqui é outra, tá? Aqui é a mesma cor, esse marrom aqui é vermelho, nem sei, não é vermelho, café, nem sei, marrom, café, tá aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tudo direitinho, tudo explicadinho, pra vocês verem, tá bom? Então, pessoal, não medi elas também ainda, viu? Tem a medida, a mesma medida que a artesã, ela fala aqui no canal dela, é o mesmo tamanho, eu não medi ainda, tá? Ah, mas eu vou medir, coloco na descrição do vídeo, e aqui é presente, pessoal, olha só, é presente. Aqui é pra minha netinha, porque ela tinha uma, e a tia dela, né, chegou aqui e ficou louca, ah, eu queria um bichinho desse. Ah, eu falei pra mamãe dela, dá pra ela, que eu faço outra. E aqui é pra minha sobrinha, tá? Então, tá aqui, é pra presente. Eu modifiquei alguma coisa nos olhos, vocês vão ver lá no vídeo lá da amigurumeira, que não tem tanta coisa, eu coloquei tanta coisa. Só tem uma coisa aqui que eu não coloquei, porque eu não encontrei, é o blanche, é nas bochechinhas. Eu tinha um potinho, uma latinha com blanche, eu acho que a minha netinha, ela pega pra passar nas bonecas, nos outros amigurumes, e acabou perdendo, não encontrei. Tá bom? Por isso que eu não passei. Mas aqui dá pra vocês verem. Muito bem, gente. Eu amei fazer econômica, tá? O rolinho desse aqui, ó, sobrou, dá pra fazer outra. E acho que sobra também. Essa aqui, deu pra fazer só ela, porque era uma sobra de amigurume que eu tinha, tá bom? Aqui também era sobrinha, usei um pouquinho. O que você menos usa é essa cor e o branco, tá? Então, pessoal, tá aqui, né? Esse foi mais um vídeo pra vocês. É um vídeo curto, só pra deixar vocês informados, tá bom? Só pra reanimar o canal aqui, só pra ativar, que eu não posso deixar, né, o canal parado. E espero que vocês gostem, porque eu amei fazer. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!